Olá gente, bom dia. A gente tá indo um passeio e a gente tá no ônibus. O ônibus foi pegado a gente no hotel e a gente tá indo pra lá. Pra estudo em praias, um pouco branco, alguma coisa assim. E a gente passou em frente ao Pente Parque agora. Gente, muito grande as coisas, eu não tô corretendo esse daqui. Deus me livre. E aí eu mostro pra vocês as praias que a gente vai. Descendo do ônibus, do passeio. Bom dia. Aqui a gente vai pegar o Hulk pra passear nas dunas. Falando. Um monte de lugar, não sei onde. Tchau. O bug lá, gente. Tá no caixa doce com a Carla. O bug é cobrado por pessoa pra encaixar quatro pessoas por bug. São dois anos e meio de passeio. Gente, já chegamos aqui. Iriamos fazer o passeio de três praias. Eu acho que é isso, né? Três praias. Então a gente vai em Canoa Quebrada, Morro Branco. E outra aí que eu não sei. Aí agora a gente tá aguardando, ó. Pra gente entrar ali no bug pra gente ir. Saímos do ônibus, fomos lá, compramos nosso ingresso pro bug. E, ó, vamos pegar ele agora. Saímos. Estamos chegando aqui, ó, próximo da praia já. Eu acredito que a gente já vai daqui ao mar. Olha, gente, essa vista é maravilhosa. A gente tá esperando ali a galera pra poder seguir na trilha. Que a gente vai fazer uma trilha. E aí depois pega o bug de novo. Que praia será essa? Depois uma área preservada que a gente tem que entrar junto. Porque lá não tem guardas de metade. E as pessoas só indo pra pé e acompanhando o dia local. Lá não tem guardas de metade. E aí? Mais uma hora até em canoa quebrar, ok? Outra coisa pra finalizar. A respeito do nosso trabalho de dia local. Não sei se a gente explicou como você explicou a Júlia sobre o nosso trabalho. Eu tenho aqui na minha mão, gente, ó, um chaveiro, né? Um chaveirozinho com várias cores diferenciadas. Trabalho feito com areia. Essas cores aqui, antigamente, o artesão local, eles pegavam areia de lá. O que a gente vai conhecer agora? Só que lá não pode tirar mais, porque tornou uma área de preservação ambiental. Hoje o artesão faz o quê pra vender a garrafinha? Eles pegam areia branca, usam corante com a lelina, já pra não tirar, e daí tinge as cores que podem vender aqui. Caso, gente, vocês queiram comprar alguma lembrancinha, vocês não voltam mais por aqui. Caso vocês queiram comprar, rica, eu quero comprar uma lembrancinha. Você fica comprando. Quem não quer comprar, é a vontade. A gente vai seguir pra fazer a sobra por diante. Quando você não tá comprando, a gente vai fazer a sobra do grupo lá na frente, beleza? Tem água de fogo, tem água de fogo. Tem água de fogo. Fica sozinho ali. É, a gente tá sozinho. Pra cá, por lá, ó. A fluta é cheia da foto. Tem água de fogo. Morro branco. Gente, aqui tem muitos daqui, ó. Que energia do vento, né? São Pedro. Pronto, a minha turma. O amor, desculpa. É, não, vou explicar. Uma guarda que é da minha turma. Vai ter um guarda sentado, ó. Vai ter um guarda sentado. Como eu falei? Todo mundo juntinho. Que liga, gente. Outra informação. Certo? Outra coisa, ó. Vamos agora caminhar por cima de falésia. Então, eu peço a vocês, gente. Nada. E seguir na conta. Por quê, gente? Lá em Natal em PIPA, no passado. Lá em PIPA, Natal. E eles vão na falésia. Uma pica, e eles estão erradas. Então, assim, as pessoas estão hoje, domingo, lotadas. Aí, tipo, ó. Porque as pessoas cegam, ficam quatro, cinco pra trás. Aí, porque eu não vou dar pré-bombrando pra vocês, tá? Olha aqui, meu escritório. Olha aí, meu escritório aqui. Quando nasce sol, ele só, ó. Faz esse arensão de vestido. Virante pra foto. Nesse meio aqui, a gente vai descer, no meio das falésias, pra sair na praia. Nesse intervalo, onde vai ter a areia colorida. Eu vou pegar no chão e colocar na mão, pra vocês verem as cores da areia. Aqui embaixo, pegou o gugui, já não tem mais caminhada. Boi no mar, fonte e lagoa. Alguém do grupo aqui é aposentado, apressionista? Não passe. Na fonte da juventude, viu? Obrigada. Pra não ficar novinho demais, pra não aposentar o gugui. Trabalhar de novo. Ô, gente. Aqui do lado, Cactus Palmas. Na Bahia. Pessoal, corta o espinho da praia de se alimentar. Aqui, em Morro Branco, é o colchão da sol. Ela tá perguntando por que esse timão buraco da sogra. Vou já explicar, já já explico, viu? Já explica. Vamos devagar, porra. Aqui. Aqui do lado é Cajueiro. Época do Caju Henrique. Seteiro, outro dia do Caju. Como falei, na tarde tem o maior do mundo, esse é o menor. Pode tirar foto, viu? Pronto. A caminhada vai começar agora, viu, gente? Quem quiser usar o banheiro, é aqui o banheiro. Dá uma oitazinha, viu? Ah, o banheiro. Nada. Desculpa, perdão. Nada. Viu devagar. Ô, tô aqui. Viu devagar com ele, que eu tô aqui. Olha lá, olha. Olha lá embaixo do buraco, vai subir, ó. Meu Deus do céu. Cuida aquela mulher lá, meu irmão. Popô! Amanhã caiu a lenha nessa merda ali, ó. Caiu no buraco, a mulher. Ela tá vendo que ela é aquela mulher, meu irmão. Ela tá querendo subir, querendo. Ajuda a mulher lá, cara. Eu não vi nunca ali ela. Meu marido, ela ajudou ali. Meu Deus do céu. A mulher só franindo pra ajudar. Eu sinto a marido. Que eu? A tua sobra. A tua sobra. Deixa o que dá bichinho aqui, gente, olha. Galera, olha. Tudo ali é areia. Uma nunca chegou ali. Quando chove, gente, olha. A água desce e aumenta os buracos. Gente, olha só. Gente, olha só. Gente, olha só. E eu olhando pra ela agora, pra ele, noiva, noiva. Já quer beijar, beija, noiva. Eita, garotinha, tá bom. Já são beijos. Foi pra canoa. Fazia tarde. Porque lá, que não entra mais chovendo. Por quê? Antes de ter esse chovendo, aí, porque ele tá aí mais em cima da gente. Então, hoje, já choveu. E pra canoa fazer isso, a tarde. E hoje, não. A maré baixa. O tempo tá legal. O clima gostoso, né? Não parece nem fácil, não. Não é que a gente chegou aqui no meio do deserto. Não é que achamos o barco com a nossa foto aqui, ó. Já impressa nesse pano. Gente, ó. Olha só, pessoal. Essa fotinha de vocês aqui, gente. Ô, bicho sem vergonha. Vamos começar a descer as brumas. Ó, isso aqui tudo é areia, viu? Tudo é areia. Não é pé de areia. Eu falo 28 liga. Eu falo até muito. Tchurrei, tchurrai. Tchurrei, outro rai. Outro rai, outro rai. Outro rai. Aqui que vai ter agora a areia colorida. Eu vou pegar no chão agora e aqui eu paro pra explicar pra todo mundo, tá? Cara, eu tirei aqui. Vou tirar onde? Olha esse pôr do chão. Aí tá aí tudo, tio. Henrique, cadê ali a verde? Tá ali a planta. Cuidado com o olho, quem tá sem óculos, tá, gente? Gente, que o vento tá forte. Quanto que é areia? Tem liandra, liandra, vem. Pega o pedaço, dá pra desculpa. Pega o pedaço, dá pra desculpa. Vamos parar aqui na sombra, viu? Só que eu vou explicar, gente. Gente, olha que maçã, hein? Ó, olha pra cá do mundo, tio, meu. Deixa eu chegar aí. Se olha que legal, tira logo pra não confundir. Ó, Henrique, tira a minha unha, coitada, de areia, ó. Tira a minha unha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou olhar isso pra vocês. Vem aqui, vou explicar pra todo mundo, tá? Norminha, Henrique, cadê a areia colorida? Tá aqui na minha mão, vou explicar pra todo mundo agora. Ó, deixa eu colocar o papel aqui pra galera lá atrás ver. Tira o óculos e coloca de volta, pra não confundir as coisas. Olha que legal, peraí, você tá filmando, aqui vem que tá filmando, olha aqui. Pode tirar foto, conseguiu? Ó, tá vendo atrás, vocês? A diferença, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Todas originais e naturais. Como eu expliquei na folhinha pra vocês. Antigamente o artesão colocava a mesa aqui. Aí ele tirava ele daqui, ó, por acusar, pra vender. Só que a gente não pode tirar mais, por quê? Que a mão tirar pra vender vai acabar. Então a gente pega do chão, pra poder mostrar pra vocês que realmente tem as cores diferenciadas. As cores que não tem aqui dentro, é a cor verde, o azul e o lilás. A cor laranja é a cor predominante. Mas por que predominante? Ela perguntou, é porque aqui mais tem, viu? Olha como é que a lama fica linda. É areia. Parece barro, mas é areia, gente. Já é areia bem soltinho. Aí vem esses nomes. Falange. É falange que ele fala? Falange. Falange é os osso do pé. Falésias. E, gente, areia escorrendo. Deixa eu ver se dá pra eu filmar pra vocês. Ali, ó. Não dá. Vamos pegar o bub de novo. Gente, sério. Parece uma menina. Tanto pra água de novo. Ai, tomara que a bateria não acabe. Dura e passei tudo. Vou mostrar tudo pra vocês. Gente, já aproveita e curte. Deixa seu comentário. Gente, que coisa linda. Eu, Henrique, não vou mais com vocês. Daqui é o Volta Fé. Obrigado por assistir todo mundo. Os poucos existem mais para não falar isso. Como eu expliquei. É uma caminhada. Cada pessoa, cada joguinho. Gente, a visão agora de todas essas... Esses novos aqui, que eu já esqueci o nome de novo. Olha isso, gente, que lindo. Agora a visão da praia pra eles. Olha que lindo, gente. Falésias, lembrei. São as falésias, são areias, tá, gente? São morros de areia. Água. O mal, o moço falou que não bate neles. O que bate neles são a água da chuva. E eles vão formando-se esses montes. Ok, gente? Aí, olha, a gente fica entre as falésias e o mar. Olha isso. Coisa mais linda. Muito, gente. Que top. Que top. Que top. Segura. Gente, olha isso. Aqui fica uma fileirinha de vulga. Vou levantar, velho. Vou só tirar foto. Aqui, ó. A gente parou tudo na fileirinha pra tirar foto. Vamos. O boné da moça caiu. Segura o chapéu, boné da moça. Segura o meu. Segura o meu, moleque. Segura o meu. Segura o seu. A segunda carreira do Pagadara. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. E a água gostosa era doce, né, aquela lagoa? Tchau. 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 Voltamos com chuva, não deu pra me filmar? Mais nada, por causa que a chuva bateu eu tive que guardar o telefone. Mas chegamos com chuva aqui no ponto que a gente agora vai pra canoa quebrada. Aqui, canoa quebrada, gente. Canoa quebrada. Maraca da Lua, Ceará. Tem essa aqui, eu acho que não sei se a galera vai ligar, mas acho que tem uma novela, Pedra sobre Pedra. Tô com demais nos anos 90. Não é pra vocês aqui, curtir o pãozinho. Tem uma novela que aqui é mais rápida. Não é mesmo não. Essa é a comida mais rápida, né? Será? Tchau. 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 Tem uma mensagem aqui pra almoçar. Tchau. Tchau. E tá lá embaixo também. É. Tá lá embaixo também. Tchau. Tchau. Aqui também, gente, ó, tudo faz parte do restaurante. Galera, tudo preocupado. Tchau. Tchau. Olha a rua do restaurante, que é assim, gente, está lotado, olha a praia, que coisa linda, muito lindo aqui, gente, resolveu, gente, sentar lá embaixo, maria. Pensa na pontinha do sol, era até melhor para ensecar, depois você vai tomar banho. Será que é aquela canoa que é quebrada? Acho que é. Esperando aqui minha comida chegar, meu almoço, meu peixe frito e olha essa vista, gente, maravilhoso. Que delícia, dá vontade de ir embora, bacão. E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto de ir mais. E aí, meu povo, tudo bem? Então, acabei o almoço Estou em canoa quebrada E, gente, quando a gente saiu lá do Morro Branco A gente pegou a maior chuva Não deu pra gravar pra vocês Porque ia molhar o telefone todo, tá? E meu cabelo ficou só o bagaço Porque soltou, né? Como vocês viram, o vento era muito forte Cabelo nenhum ficava... Eu não trouxe o negócio pra amarrar Então ficou bem, bem solto, né? Então isso aqui, depois pra desembarassar Vai ser bem complicado Mas tudo bem O que importa, né? É se divertir E aí agora estou aqui em canoa quebrada Aproveitou pra falar um pouquinho com vocês Que a gente amou Gostou muito daqui Das pessoas, né? Dos cearenses aqui São muito engraçados Meu marido já se divertiu, né? Porque meu marido não conhecia a fundo, né? Porque aqui é um cearense vendendo Fazendo algum serviço E não é mole não, gente É muito engraçado A gente ri o tempo todo E a gente é engraçado Que com tudo eles fazem piada Agora há pouco Passou um rapaz aqui Vendendo um carregador de celular, né? Móvel Aquelas baterias grandes, assim E aí ele falou assim Ó, isso aqui é aprovado pela NASA Nazaré é a minha tia Meu marido se acaba de... Meu marido se acaba de rir O nosso guia também é muito engraçado Ele parou no local Falou que era o buraco da sogra Por que o buraco da sogra? Porque era um penhasco muito grande Ele falou, ó Se você está com sua sogra Você peça pra ela tirar foto Você pede pra ela dar dois passos pra trás Ela cai e você tira foto da paisagem Tipo assim Desse nível Tudo era piada Tudo muito engraçado aqui, gente Esse povo é muito engraçado Muito bom Quem não conhece esse lugar aqui, gente Vocês têm que vir Como eu queria conhecer todos, né? Tem a Jeri, que eu não fui ainda Mas não dá pra ir E por que minha filha não está aqui com a gente? Porque ela foi pra um evento de unhas Ela faz unha decorada E ela foi pra lá Na verdade, a gente só veio pra cá Pra Fortaleza Por conta que ela tinha esse evento E eu falei assim Ah, vamos com ela Aí meu marido falou Vamos E aí a gente aproveitou pra passear Mas ela está no evento de unha Então por isso que ela não está aqui com a gente Amanhã a gente deve Ainda visitar algumas praias E aí vocês vão ver mais ela aqui Com a gente Porque hoje ela está no evento dela E a gente aproveitou pra fazer esse passeio Mas gente, que bacana Quem não veio ainda Venha Tá? Traga dinheiro no bolso Porque aqui tudo você tem que pagar Tudo tem taxinhas Pra as pessoas, né? Que trabalham disso Moram aqui, né? Precisam realmente disso Mas você juntando tudo Paga um pouquinho aqui Paga um pouquinho ali Então os passeios não saem muito barato não Tá? Mas vale a pena É tudo muito bonito Muito bacana aqui as coisas Então venham Tá, gente? E é isso E eu vou dar continuidade Gravando mais coisas pra vocês aqui Aí começou a chover Meu marido ficou um pouco desanimado E eu falei Calma A chuva aqui é maravilhosa A gente acabou se divertindo também muito Pegou a maior chuva no bug E foi muito legal Mas olha como é que tá o céu aqui Canoa quebrada Lá em Morro Branco Tava chovendo Muita chuva As ruas estavam até alegadas Pra vocês terem noção Tipo assim Do nada Aquela chuva cai E vai embora do nada Que a pouco tá sol Então olha como é que tá o céu aqui Tá? Tem alguns outros lugares pra ali Que tá mais nuvem Mas aqui mesmo Tá bem azul Com algumas nuvens Mas tá muito bacana Muito legal Não tá aquele caluzão Queimando tudo Então tá do jeito mesmo Que eu gosto Sabe? Aqui eu não entrei no mar, gente As águas É maravilhosa Quentinha, gente Não dá vontade de sair da água Só que aqui Como a gente chegou molhado E a gente pegou muita chuva E entrou no ônibus A gente passou 50 minutos No ônibus molhado Todos molhados A gente O ônibus não E aí quando chegou aqui A gente tá sequinho Então a gente quer voltar sequinho E por isso eu não entrei no mar Então gente Aqui tem muito lugar pra ir Muito mesmo Muito, muito, muito Uma semana aqui Saindo todo dia Eu acho que não dá pra conhecer tudo Porque assim A gente fez um bate e volta Sabe? E é bom você vir Pra passar tipo Um dia inteiro Só ingerir Ou dois Sabe? Se hospedar lá Diz que é muito bom assim Como a gente vai fazer só Esse bate e volta É tudo muito rápido Mas também é do jeito que eu gosto Porque eu também gosto De conhecer só E meter o pé E conhecer outra coisa E outra coisa Então isso foi muito bom pra gente A gente amou Mesmo Aqui eu não gravei muito Não filmei muito Porque a gente sentou aqui pra comer E tá encantada aqui com a vista E a gente vai ficar aqui mesmo Tá? Não vamos mais sair Porque daqui a pouco O ônibus também sai de volta E aí a gente quer tá sequinho Não quer nem tomar banho mais Pra não ter que se molhar Amanhã Ainda vai dar pra gente aproveitar Mais um pouquinho E aí eu posto pra vocês Também Pode deixar comigo E já curte Gente Curte o vídeo Comenta Não deixa de fazer isso Tá? E se você não é inscrito Se inscreve Gente eu tô amando Gravando aqui Com essa paisagem atrás Tô amando Não quero nem parar mais de gravar Mas gente Comenta nos vídeos Dá um coraçãozinho Tá? Não deixa de fazer isso Que é muito importante para mim Espero aqui Vou responder vocês Nos comentários Que vocês fizerem Me fala se você já esteve aqui Se você tem vontade de vir Me fala qual outro lugar bonito Do Nordeste Pra que eu possa ir Ainda não conheceu nem Fortaleza Já que é pra outro lugar Mas é muito bom gente Eu amo E agora eu vou tá investindo mais nessa parte De tá conhecendo Que é muito bom gente As águas do Nordeste Maravilhosa Pra se tomar banho Muito bom mesmo E o povo daqui Nem se fala gente Que povo bacana Com um alto astral lá em cima Um bom morro Sabe? Eles fazem piada com tudo É tudo muito engraçado A gente se diverte Nossa É mágico isso daqui Muito bom Gente eu tô morrendo de rir aqui Com meu marido Tô falando Amor Como é que era o nome do negócio? Ai como é que era o nome? Falesia Ai se falasse Eu falei assim A gente viu as falésias Aí ele falou assim Ai agora eu cheguei em casa A gente vai ver as falésias Chegamos a um engenho Olha o tamanho da rapadura Isso é um engenho Que a moça trouxe a gente aqui pra ver Tudo é uma rapadura gente Gente isso aqui é um engenho Esse engenho é o mais limpo que eu já vi Sujeito cantando ali Rio 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 de Janeiro Rio de Janeiro Mandou um oi pra nós Olha que legal gente Engenho Aí aqui é a loja Bananapaz Aqui as rapaduras Vamos provar as rapaduras O que que é isso aqui meu bem? Olha que bonitinho gente Bala na palha artesanal Mineirinho Oxe Não tá andando no Ceará? Quinze reais Eita O que que é isso? Goiapa Cascão A rapadura que alguém já botou aqui A moça falou que tem rapadura de De coco com amendoim Eu quero Ali são as cachaçinhas Meu marido já tá lá Ah meu bem Aqui que tem as rapaduras Gente quantas rapaduras Diferentes Olha Rapadura natural 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 Isso deve ser boa hein Rapadura Ficou Castanho e açaí Aí amor Quanto que é? Sete reais Corpo com goiaba Corpo com mamau É que a minha falou Aqui rapadura com coco Castanho e amendoim Essa preta aí O que que é essa preta? Rapadura preta natural Caraca Ela vem rapadura preta Mas essa aqui eu não tinha visto ainda não Quinze reais Essa rapadura aqui Não é barato não hein gente Olha essa daqui Ah batida Essa aqui é batida Batida O tamanho dessa rapadura aqui Nunca vi uma rapadura desse tamanho diferente Olha a diferença da rapadura pequena pra grande Olha isso Aqui são as casilinas caseiras Olha a grossura da rapadura Nossa senhora Muito bom Muito bom Castanha Castanha A tchau A gente falou que em Vajota lá tava 75 a... Por quilo Ainda... Quase o meu valor né 76 Ah Essa aqui é uma castanha Caramelizada com açaí Isso é muito boa Caramelizada com gergelim Nossa gente Isso aqui é uma delícia Eu vou levar só pra não comer Não dá pra levar pra você não Isso aqui gente Também eu acho muito gostosinho Não sei se é isso aqui São uns pasteizinhos Isso aqui são muito oleosos Uma massinha frita Muito gostoso Vamos experimentar a rapadura Eita Beiju Ó Beiju Beiju Panqueca Tapioca Grande Pé de moleque Isso E deve ser bom hein Acho que eu vou levar Beiju de goma Ué Diferente Será Não sei o tamanho não Beiju é de farinha Tapioca é goma né Agora isso aqui Beiju Panqueca Tapioca Deve ser porque são vários nomes né Que chamam Vou levar esse aqui Vamos experimentar também Rapadura com caputino Será que é boa? Vou experimentar Se for boa vou levar Rapadura com cajá Ai gente Dá vontade de levar tudo Porém Porém Olha isso Rapadura com caputino Rapadura com cajá Vamos experimentar Pra ver se é bom Ai se não for a gente leva Eu tô querendo levar esse aqui Vou experimentar Beiju Olha meu bem aqui Meu Deus Eita Rapadura com coco E tangerina Gente Tá Vai lá Rapadura Rapadura com coco Castanha Sai Foi dessa que eu peguei Gente Deixa eu ver Olha a flor Isso aqui é a grande Rapadura com coco queimado Eu peguei Rapadura com coco queimado Aqui gente Só pra me experimentar Mascavo Caputino Rapadura Preta Vamos lá experimentar Doce de buriti Tá quanto? 25 reais Gente Doce de buriti Eu não sei se é bom Não vou levar Bananada Isso aqui é muito gostoso Gente Mas o anavajota Tem bastante Vou experimentar lá Vou ver Tá que tá vazio Essa de banana Moço Deixa eu experimentar Essa Essa de banana Eu não vi Essa é banana com açaí Eu não vi Não gostei Não gostei gente Banana com açaí Não é bom Eu peguei Tangerina Vê qual que eu peguei Pra poder experimentar Gostar o tiro Rapadura com coco queimado Tem E a de caputino Você tem Hum Cocô queimado é boa Caputino Vê qual é a outra De açaí Pode deixar amor Sem frescura não Caiu a gente pega do chão Boa né Boa A de açaí É né Eu não tô filmando Seu rosto não Viu Hum Muito bom A de açaí Quem é essa amor Gente Essa daqui ó Cachaça da rapariga Olha isso Deixa eu ver se é bom Eita lasqueira Ups Muito forte gente Provei Muito ruim Moço Me vê Essa daqui Põe experimentar Coco e milho Coco e milho Gente E essa daqui também ó Abacaxi e cortelã Gente a rapadura De milho Eu não gosto de milho Acho que esse algo Detesto Eu adoro milho Sabe Milho e milho Mas quando bota sabor Tipo A rapadura de milho Eu não gostei Agora a rapadura De abacaxi e cortelã É bom Vou levar Muito bom Gente Aqui foi o Engenho Que a gente veio conhecer A lojinha do Engenho Tem várias coisas Conheci pra vocês Agora a gente Estamos na fila Pra pagar E seguir o embarque Pra casa Meu cabelo tá uninho Eu preciso desenrolar ele todo Já amigo Rio de Janeiro Tá falando contigo Rio de Janeiro Rio de Janeiro É Alô Gente chegamos agora no quarto A Dari tá lá no shopping Tadinha Ela quer ver um filme A gente vai ter que se arrumar rapidamente Ó o cabelo Pra desembaraçar Vai demorar E daqui a gente vai direto Pro shopping Ah por que não vai outro dia Porque na cidade da minha mãe Não tem cinema Tá Não tem shopping É uma cidade muito pequena E ela acho que faz muitos anos Que ela não foi no cinema Então a gente vai correr Pra ver se dá tempo Pra gente assistir um filme lá com ela Gente consegui Esqueci de embaraçar o cabelo Consegui chegar no shopping Agora eu tô caçando ela Ela tá no espaço de alimentação No cinema Eu tô indo encontrar ela Shopping Guatemi Fortaleza E tem placas Aqui a praça de alimentação Que eu acho que já é aqui Vamos ver a placa ali Do elevador Que acho que tem Aí ó L4 Achou Apareceu A bichinha pediu pra me trazer O chinelo pra ela Eu esqueci Tivemos que trocar Ainda bem que você viu em mim Ainda bem que também a tua Se viu em mim Eu vou ficar elegante Ainda bem que eu vim de Trocamos Vamos comer alguma coisa Se não dá tempo No ... ... ...